Festa e inimigos, a linha cheia virou bom E a most outstanding few people for you, Pradice on our own Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 C'estime siya. Amém. Amém. Batao. A disadvantage. Batao número! A lala. Alamos. No Obrigado.